E da Guerra do Oriente Médio, a gente vem para a guerra no Brasil, que é a violência no Rio de Janeiro. O Disque Denúncio, inclusive, divulgou um cartaz em que pede informações sobre quem matou a estudante Rafaela Ferreira. O corpo dela foi encontrado carbonizado na Zona Oeste do Rio. Quinta-feira, 9h20 da noite. Rafaela aparece nas imagens, saindo do curso de enfermagem no bairro do Pechincha, Zona Oeste do Rio. Ela entra em um carro de aplicativo a caminho de casa, na Praça Seca. Logo depois, um veículo que estava estacionado vai atrás. Quinze minutos depois, outro circuito de câmeras mostra a Rafaela já em frente ao portão de casa. O carro que havia seguido a estudante para, e ela embarca pelo lado do carona. Não é possível ver a placa do carro, nem quem está ao volante. Rafaela costumava chegar em casa por volta das 9h30 da noite. Como não apareceu, a família desconfiou e procurou a polícia. O corpo de Rafaela foi encontrado na noite da última sexta-feira, carbonizado em Santa Cruz, a 42 quilômetros de distância de onde a estudante foi vista pela última vez. A família dela não tem ideia de quem possa ter cometido esse crime e por quê. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e reconhecido por uma prima pelas tatuagens. O Disque Denúncia pede informações sobre quem matou a estudante. Rafaela Salsa Ferreira tinha 38 anos, era filha única, e deixa quatro filhos. A mais nova, uma bebê de um ano e dez meses. Nas redes sociais, uma das filhas fez essa homenagem e escreveu Você sempre vai ser o maior amor da minha vida. Agora só me resta continuar sem você.